Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos masculinos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Pedro Daniel Henrico Bryan Nicolas Lorenzo Bernardo Vinícius Ian Eduardo Vitor Emanuel Murilo Bernardo Arthur Breno Cauã Levi Eitor Miguel Hugo Guilherme Caio Pietro Gustavo Aixe Gael Benício Theo Joaquim João Caleb Rian Emanuel Iuri Benjamim Dereck Felipe Jorge Augusto Igor Matheus José Gabriel José Gabriel Paulo André O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.